E aí galera, beleza? Aqui é o Alex e bem-vindos a mais um vídeo de Ark. Estamos aqui no servidor Goldwana e se você não for inscrito, se inscreva no canal. Clica sem dó nesse botãozinho aí, para não perder nenhum desses vídeos. Deixa eu arrumar uma coisa aqui. Aí, colocar um pouquinho de plantinha na vida, né mano? Enfim, se você não for inscrito, já se inscreva. Já deixa o like aí pro YouTube saber que você gosta dos meus vídeos. E vamos começar aqui fazendo o que? Estou assim, ó. Nossa, que feio, vocês viram isso? Pegou só uma parte da barba, ficou um pouco feio que tava. É, vamos lá, vamos começar. Bom, desde que eu ultrapassei a barreira do som e meu pteiro se perdeu por aí, eu estou sem nada, velho. E eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer as coisas, né? Bom, vamos lá, o Bacon colocou a paradinha aqui, ó. Na verdade, dá pra pegar esse bagulho aqui? A gente colocou essa parada aqui fora, porque... porque eu precisava. Mas acho que eu vou transferir essas coisas tudo pra dentro, velho. O que vocês acham, galera? Acho que eu vou dar uma arrumada nesse bagulho aqui, ó. Essa base aqui dentro tá, tipo, inútil. A base é totalmente vazia, porque a parte de... a parada mesmo tá tudo lá fora. Eu acho que eu vou dar uma arrumada nisso aqui, então. Só deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Eu tenho um bicho com, tipo, bastante peso. Ó, esse aqui tem 9 mil de peso. Não. Meu Deus, esse bicho tem 94 mil de peso. Vamos lá, vou fazer aqui com vocês, galera. Vamos lá. Vou pegar isso. Opa, esse é pesado. Vou transferir. Isso, tô. Eu vou mover todas essas coisas daqui. Lá pra dentro, galera. Vou colocar esses pot... Os croplots lá dentro. Vou colocar... O tech lá dentro. Ouro. Opa. Ai. Tá pesado, não? Ainda não. Pedra? Não, pedra nem precisa, mano. Pegar assim agora. Cristal é bom, hein? É o Wolverine, agora que eu vi. Peraí, a gente precisa passar tudo exatamente, ó. Tem muita coisa aqui que a gente deixou fazendo. E aí? Nossa, metal é duro, hein, mano? Metal do croplot aqui é difícil, hein, velho? Ó, eu vou ter que fazer isso aqui. Isso é meio chatinho, galera. Peraí que eu vou dar um corte. Senão vai ficar chato. Ah, eu fiz aquele esquema lá, ó. Eu peguei tudo. Todo metal e descartei, ó. Aí, ó. Aí quando você pega, ó. 10 mil metal. Consegue pegar tudo. 10 mil. Eu tinha 10 mil aqui, né? Cimento. Beleza. O bicho tá pesado, hein? Madeira. Ó, eu fiz assim, ó. Ó, dá pra pegar tudo. O bicho tá enchendo, hein? Vou pegar a pedra também, vai. Vamos ver. Boa, boa. Vou pegar o meu e eu peguei tudo. Beleza. Vamos lá, galera. Agora sim, já volto. Beleza, voltei. Olha só que bonito que ficou. Ó. Vixe, hein? Aí a mesa tá aqui, ó. Aí o Tec Replicator tá aqui. O Tec Replicator a gente consegue fazer todas as coisas, né? Ah, então... Tá sussa na montanha-russa, de leve na neve, de boa na lagoa. Quer dizer, acho que não consegue fazer tudo, não. Mas, enfim. O que eu preciso fazer agora? Ah. Nossa, eu ia abrir. E aí, vai abrir. Obrigado. Ficam umas coisas aqui. Será que tem teto? Tem teto, tem rampa. É, eu vou ter que mandar fazer. Vamos lá. Torneron. Torneron, torneron. Preciso de parede, cristal, metal e polímer. Cristal. Metal. Metal é um saco, né, velho? Pronto. E polímer. Bastante. Então, vamos lá. Três. São quatro. Oito. Doze. Três. Doze. De teto é uma espada de teto aí, né, mano? O que que tá fazendo de 110? Eu não mandei fazer 110? Oxe, tá louco, mano? Eu, hein? Sei lá, mano, o que aconteceu. Beleza. Enquanto tá fazendo isso aqui, eu quero fazer um... Quero fazer essa parada aqui, ó. Black Pearl, cristal, elemento, metal e polímer. Vamos lá. Vamos colocar aquele pack. Vamos colocar... Polímer. Cristal. Black Pearl. Ó, o bagulho ficou acessível agora, né, mano? Cê é louco. Meu Deus. Polímer. Beleza. Vamos fazer um set desse aqui pra mim. Ai, o que que falta aqui? Magic Crystal e genérico artefato. Ah, é o Iron Man Helmet. Mas eu não quero o Iron Man Helmet. Aqui, ó. Aê, cara. Isso aqui é normal, pô. Ué, cadê a mão? Cadê a luva? Olha, tem uma forja do Godwana. Ó, meu Deus do céu. É a perna que não tem, mano. Beleza. Ó, a corzinha do set. Meia estranha. Roxo com azul. É o que o Bacon tá usando? Deixa eu ver. O Bacon tá por aqui, galera. Aqui, ó. Deixa eu arrastar ele pra cá. Meu Deus. Drag e bora. O Bacon. Mano, eu não consigo tirar o Bacon daqui, gente. Tá dando... Pera aí, tá dando algum conflito com... Com o bagulho aqui. Não, acho que eu coloquei os... Acho que eu coloquei os croplots em cima dele mesmo e ele não vai sair daqui, não. Tá, vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Não, vou ficar sem o capacete que é chato. Vamos pegar isso. Dá pra... Como é que é? O negócio tá na minha frente, já não consigo ler. Tá, tá? Taxi, chato. Recar more elementos. Quã? Quanto de elementos precisa? Calma aí. Chesp, taxi. Recar more elementos. Quanto de elementos precisa? Calma aí. Ah, aqui você tem que carregar as coisas. Entendi. Oh, meu Deus. Tá carregado 100%. Mano, eu não tô entendendo isso aqui, não. Olha lá, não dá mais pra carregar. Ah, velho, vai se lascar. Beleza, ó, fechei aqui. Tudo certinho, ó. Mano, agora o... O bagulho aqui não funciona, ó. Não funciona. Quer mais elemento, mas... Pô, olha o tanto de elemento que eu tenho aqui, velho. Não sei o que que tá pegando, não. Olha lá. Não adianta, não funciona, galera. Aí eu aperto aqui, ó. Só dá pra equipar e desequipar, ó. Transferir. Drop. Equipe, aí, ó. Aí, ó. Não dá pra fazer mais nada, velho. Aí eu coloquei, arrastei pra cá 100%. E nada. Então... Não sei se eu vou ficar com esse set aqui, mano. Mas beleza, vamos lá. Ah... Preciso fazer algumas coisas. Godwana... Ó, e rank. Preciso fazer algumas coisas pra mim ainda, né, mano. Vou pegar um pack desse. Um pack desse. Um pack desse. Uh-huh. 20 more. Novidade. Vai. Magic Crystal. Magic Crystal. Cara, que tudo precisa de Magic Crystal, mano. Deixa eu ver se tem uns bichos. Por favor. Magic Crystal. Não. Magic Crystal. Não. Será que eu pego isso ou eu fabrico? De onde será? Ah, tá. Eu fabrico. Ah... Como é que faz isso aqui? Ah, tá. Dark Butterfly. Ah... Isso tem bastante. Isso tem bastante. Certeza. Ah, mano. Sério, velho. Tem bastante desse bagulho. Será que estraga? Mano, só deve estragar porque... Eu peguei um monte disso. Sério, eu peguei um monte desse Dark Butterfly, hein. Oh, meu Deus. Que saco, hein. Aí, vamos ver se eu consigo pegar aqui, ó. Aí, ó. Peguei um Dark Butterfly. Vamos ver se estraga. Mano, não estraga. Onde é que tá os que eu peguei, então? Peguei um monte disso, velho. E aí, Gigano. Infelizmente... O meu bicho não nada. Será que o Baker usou? Não. 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 Dark Butterfly. Vou pegar mais. Bom, eu fui encher meu cantil ali, que eu fiz. Nossa base tá pronta, ó. Tudo bem aqui. Coloquei um grill. Aí, ó. Agora acho que tem comida. E, mano, acho que ficou bom. Acho que agora ficou aproveitável. Melhor do que lá fora, né, galera? O que vocês acham? Foi melhor ter trago tudo aqui pra dentro, né? Senão ia ficar uma base vazia. Sem sentido nenhum. Senão era mais fácil ter feito farm lá fora. E uma base bem pequenininha. Só pra gente poder guardar... Fazer um grill. Colocar aqui uma... Uma grave e tal. Alguma coisa assim. Então, preferi trazer pra cá. O que vocês acham, galera? Gostaram? Deixa eu... Desligar aqui, ó. Assim fica mais... Ó, que silêncio. Se gostaram, deixa aquele like. Compartilha o vídeo com seus amigos. Hoje foi um videozinho mais arrumando a base aí. No próximo vai ter bicho novo. Esse bagulho aqui tá me irritando. Se alguém souber... Como que eu faço, galera? Pra poder voar com isso aqui, mano? Pô, eu agradeço, cara. Porque... Eu não sei como é que faz, véi. Não sei como é que faz. Tá, tá tudo certinho. Eu tô com... Com o elemento e tal, mas não... Não consigo. Deixa eu tirar isso aqui, mano. Porque me incomoda. Aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar o... Ó, vou pegar esse aqui, ó. Qual que é o nome dela? Base. Vou dar um pick up. Pick up. Vou colocar aqui, ó. Que é um bom lugar pra nascer, ó. Base. Prontinho, galera. Então é o seguinte. Se gostaram, deixa aquele like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal. É muito importante. Não deixa de se inscrever mesmo. Já clica aí nesse botox de se inscrever. E passar o canal da galera que tá aqui. Ativa o sininho também. Muito obrigado. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui.